A gente fala sobre saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realizou nesta semana mais uma reunião do Comitê de Mobilização e Combate à Dengue. Acompanhe a reportagem. É de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses, planejar continuamente as atividades de combate à dengue, zika vírus e chikungunya e criar estratégias para o alcance e resposta rápida frente às epidemias. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, falou de mais esta reunião do Comitê. A quarta reunião que nós realizamos é para informar a população sobre o que a Prefeitura está fazendo, quais atividades, os números dos casos, quais os bairros que têm maior possibilidade de ter casos ou que já teve os casos e ouvir a população, ouvir as empresas, ouvir as entidades com sugestões para que nós possamos implantar e implementar a atividade já realizada pela Prefeitura. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabilizou 1.616 casos notificados de dengue, sendo 117 confirmados. O número de casos registrados neste ano é bem inferior ao registrado no ano passado. O coordenador de endemias destacou que, apesar da redução, os moradores não podem descuidar. É relativamente tranquilo, apesar de a gente ter bastante notificação, a maior parte, uma grande maioria estão dando negativos quando feitos os exames, mas é relativamente tranquilo. Não podendo descuidar, estamos em um período agora seco, está esfriando neste momento, a gente vai ter ainda mais uma diminuição, mas que ao voltar o período de chuvas, a gente tem que estar preparados para isso. Três Lagoas tem enfrentado uma situação bem diferente de outras cidades do país que enfrentam uma epidemia de dengue neste ano. Exatamente. O Estado, tanto o Estado como o Ministério da Saúde, eles tinham feito orientação, feito avisos do risco do aumento, e em algumas partes do país aumentou muito o número de casos. Alguns municípios do Estado também tiveram um número bastante aumentado, mas Três Lagoas manteve o nível bastante baixo, e como disse agora há pouco a nossa coordenadora de epidemiologia, graças a Deus não tivemos nenhum óbito por dengue este ano. Para ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, a Prefeitura de Três Lagoas tem disponibilizado caçamba em diversos pontos da cidade durante as operações, para que os moradores tenham um local adequado para fazer o descarte de recipientes que possam servir de criadouros para o mosquito. Essas ações, de acordo com o coordenador, contribuem para a redução no número de casos de dengue e outras doenças. Nós costumamos analisar que existem três critérios. Um é as chuvas, que aumenta a população do vetor e aí tem o risco maior de transmissão da doença. O segundo é a atividade realmente realizada pela Prefeitura, as visitas dos agentes, as orientações nas escolas, toda essa gama de trabalho que tem sido realizada de janeiro a janeiro, também a colocação das caçambas para retirada dos criadores, isso tudo tem ajudado. E a introdução de um vírus novo. Nós não temos um vírus novo circulando, o vírus é o sorotipo 1 e 2 da dengue, que já tem circulado há alguns anos. Então, esses três critérios têm contribuído para a diminuição dos casos em Terragoas. Apesar da Prefeitura disponibilizar as caçambas, bem como ter um local apropriado para o descarte de materiais inservíveis, ainda assim tem moradores que fazem o descarte regular. Somente neste ano, 1.967 pneus foram recolhidos das vias públicas e terrenos baldios. O pneu é um criador potencial para a Aedes aegypti, mas as pessoas ainda, em vez de entregar ele no ecoponto, ou fazer um aviso para a gente recolher, eles costumam jogar nas vias públicas, nos terrenos baldios, e isso dificulta um pouco mais, porque às vezes a gente demora para encontrar esse pneu, ele é um criador potencial, ele já vai com água, e aí já tem ovos do mosquito lá dentro, ele vira um criador e começa a disseminar. Os bueiros, conforme os estudos que nós fomos realizando, realizando, descobrimos que ele estava sendo um foco gerador, ou seja, começava a sumir a água, diminuir a chuva, ele começava a gerar mosquito. E aí nós, em estudos, adquirimos um termonebrizador, que é um equipamento que dá para fazer essa borrifação, e isso tem ajudado bastante a diminuir a infestação também. E aí E aí